A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Comecei a fazer as coisas direitinho Deixei aquelas amizades de lado Eu deixei de falar palavrão Eu deixei de tudo aquilo que não estava me fazendo Bem para trás Mas ainda me faltava algo E foi quando eu ouvi o pastor falar do propósito do Espírito Santo Que era o jejum de Daniel Parei para pensar e falei Poxa, essa é a minha oportunidade De eu conhecer aquele Jesus Que o pastor sempre falava nas reuniões Do Espírito Santo que podia me salvar Então eu entrei nesse propósito de cabeça Eu abri mão de tudo que eu assistia Na TV, de redes sociais De notícia Eu me foquei só em Deus No último dia do jejum Que foi num domingo de manhã Eu me lembro, eu estava lá orando, eu estava buscando E eu falei para Deus que aquele dia Tinha que acontecer uma mudança na minha vida Porque eu não queria ser mais a mesma menina Que eu era antes, que eu sempre fui Hoje eu sou uma pessoa feliz Eu tenho paz, eu sou transformada Eu me libertei de todos aqueles problemas Eu não sou mais vazia Eu não tenho mais complexos Eu não tenho mais problemas na minha família Como eu tinha antes com as minhas irmãs E eu só consegui essas coisas Através do meu batismo com o Espírito Santo No jejum de Daniel E eu não tenho mais dor Eu mei Hitler Eu não tenho maisAN a minha família Eu sou uma pessoa feliz